Alexandre XRE300 e eu quero ver o pôr do sol com alarma do celular tocando e tudo olha ele aí Que é o canal Alexandre XRE300 E agora estamos de VESI 650 Tourer Kawasaki Uma moto com 69 cv de potência e 6.5 kgfm É kgfm Especificação de torque Essa moto aqui o motor dela já é bem conceituado Porque ele vem lá da... Tem a VESA antiga né O farol Na vertical Esse aqui tem dois na horizontal E vem lá da... Esse motor ainda vem da ER6N É um motor muito bem... Bem testado e aprimorado Essa moto aqui é... Ela... O ano dela é 2018 E ela faz uma média de 22 km com litro Em uso misto de rodovia e urbano Comprei lá na... Na loja... Revenda autorizada Kawasaki né A Tóquio Kawasaki lá em João Pessoa O vendedor foi o André Eagle O vendedor foi o André Eagle Onde... Eu dei a XRE300 de entrada Mais um valor Mais um valor Que eu tinha E financiei o resto Em prestações que cabiam no bolso Financiamento Essa versão Tourer Que é equipada pra viajar Ela já vem equipada com essa bolha fumê Com acabamento emborrachado Esses protetores Tomada 12V Slider de motor Adesivo Protetor no tanque Também aqui na... Na posição das pernas Já não dá mais pra ver o sol E... Três bauletos Central de... Quarenta e sete litros E dois laterais Mais... De vinte e oito litros Se não me engano Que... Que celular aqui tocando A versão Tourer... Também tem... Faróis auxiliares Que ajuda bastante Que ajuda bastante A noite Em locais... Pessimamente iluminados São projetados São projetados Pra ser usados Pra... Lampejar... Farol Chamado Lampejador Farol Tem também... Aqui é o botão de alerta Pra ligar as quatro... As quatro setas O que eu não gostei Foi esse botão aqui Pra ligar o farol Auxiliar Que você tem que tirar a mão Da manopla A não ser que o cara tenha a mão Bem gigante Hehehe Que não é o meu caso E outra coisa Que poderia... Os comandos Se ele faz acesso aqui Na manopla Seriam os comandos Do painel Do computador de bordo Não dá pra ver o sol Só dá pra ver a áurea Amarela O painel Ela... Ela indica Além do trip A, trip B e odômetro total Combustível, relógio Ela indica também Quantos quilômetros por litro está fazendo instantaneamente E... Na média Os botões são ali Você tem que tirar a mão da... Da... Daqui do punho da moto Pra poder manusear Onde poderia ser aqui De fácil acesso Bom... Essa moto aqui, né? Ela não é... Top de linha, né? Da marca Kawasaki Ela é uma intermediária E a Kawasaki E a Kawasaki deixou isso para... A Versys 1000 Que é a Tourer E também tem outro nomezinho que eles chamam de... É... Esporte, né? Esporte, né? Esporte, Tourer Aí a Versys 1000 tem os comandos aqui no... De fácil acesso E tem vídeo aí no canal, viu? Quem... Quem não viu ainda O vídeo da... De lançamento da Versys 1000... Tourer Vai lá que ficou show Valeu Corta o vídeo aqui para não ficar grande Estamos aí com 8 minutos Quero deixar um abraço para vocês que acompanham o canal Valeu Tchau